Bichara. Oi, Caio, tudo bem? Saudar você, Thaís, Daniel, minha amiga professora Lina Santini, meu amigo Léo Barreto. Caio, se a gente for destacar aqui os principais pontos, nós vamos invadir o CNN amanhã, porque tem muito assunto. Eu gostaria muito de responder logo ao assunto da carne que a Lina invocou, mas como você me pediu para destacar um ponto... Não, pode ser mais de um, Bichara. Tudo bem, então tá. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar, o que para mim é incompreensível, a sua freguidão. O que aconteceu hoje foi uma coisa aberrante. Em uma hora, agora no final do dia, nós tivemos três versões diferentes do projeto. Já tinha uma de matinal e tivemos mais três agora. Então, não tivemos durante um prazo de dez horas quatro versões diferentes, um projeto de 500 páginas. É evidente que quase ninguém no Congresso leu. Então, isso me espanta muito, porque não estou falando de um texto muito árido, muito técnico, difícil mesmo para nós que trabalhamos com isso no dia a dia. Além disso, hoje foram supostamente apreciadas 804 emendas. rejeitadas, claro, a sua maioria esmagadora de roldão, sem que fossem sequer lidas. Quer dizer, isso me espanta muito, Caio, porque eu acho que a gente vivenciou hoje, depende do mérito da proposta ou não, eu acho que a proposta é boa, vamos falar do mérito daqui a pouco, mas eu acho que significou hoje um déficit democrático, porque esse projeto deveria ter sido debatido com muita reflexão e não aprovado no reflexo. Nós deveríamos ter tido as comissões apreciando esse projeto como manda o regimento. O regimento não pode ser uma peça ornamental. Essas regras regimentais constituem também regras de defesa do cidadão. Se o projeto estivesse na comissão, ele teria sido devidamente escrutinado, suas emendas seriam apreciadas, os deputados e membros da comissão obedeceriam a uma regra de proporcionalidade regimental. O que a gente viu foi um grupo de trabalho, que é uma coisa inédita, sete deputados escolhidos ali pela livre iniciativa do presidente e sem o relator. Todo mundo metia a mão no tempo para ser amendoim de churrascaria. Então, assim, eu queria destacar, Sr. Preguidão, se a gente pensar que só começa em 2026 a transição, nós teríamos pelo menos nesse segundo semestre para fazer com calma a discussão. Há muito detalhe importante. Eu achei lamentável a Sr. Preguidão. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu também não quero me exceder no tempo. Agora, só para responder o ponto da Lina, da carne, eu discordo dela nesse sentido, porque não há dúvida que o cashback é melhor do que a isenção. Não há menor dúvida. Sempre que um subsídio puder ser financeiro, ele é melhor do que o tributário, porque ele atinge apenas o hold o suficiente que dele precisa. Então, em linha de premissa, estou totalmente de acordo. Agora, a observação que eu faço é a seguinte. O cashback atinge o pobre, aquele que é cadastrado lá naquele sistema de Bolsa Família, etc. Aí, vamos imaginar um sujeito ou a mulher que seja chefe de família e ganha 3 mil reais. E ela tem dois filhos, 3 mil reais, com um companheiro ou uma companheira, dois filhos, quatro pessoas, não vai comer carne mais, se tiver ivo. Então, acho que enquanto a gente não resolver alguns problemas estruturais, nós vamos ter que ficar pendurados na bengala da cesta básica, que eu concordo que, tecnicamente, não é o ideal. Mas, para a realidade que se impõe hoje, eu consigo compreender a escolha política.